Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo e tamo de volta aqui no GTA Vice City Então, eu terminei aquela... aquela última missão que eu disse que ia terminar, né? É... muito fácil, parece que em vídeo não rola, mas em off rolou Mas... bom, vamos continuar E galera, já se inscreve aí se você for novo no canal, beleza? E deixa o likezão aí, pra sempre estar fortalecendo os vídeos aqui Vamos lá Vamos indo, a gente... fazer mais uma missão Eita Nem fudendo Vamos atender, eu quase morro Quem é? Tommy, nós temos que falar sobre essas coisas Qual é o problema, Lance? É você, meu amigo Eu sinto que você não me deu uma espécie de corte E mais do que isso, você está me embaraçando em frente dos garotos Eu não posso ter isso Lance, não é assim como isso Você está me fazendo mistakes Tommy, eu não seu message boy Eu não seu running boy Lance, não se engança e nós não teremos problemas Eu engança, você pode me engançar em qualquer momento Tommy, eu fiz tudo para você Você me tratou como um fã Não faça isso Lance, eu não vou te derrubar ou te derrubar em trás, ok? Só faça isso fácil Isso é muito difícil sem você ficar emocionante em mim Confira-me Você me ouve? Você me ouve? Eu ouve você dizendo Mas eu não posso tirar isso de muito mais Lance, não seja assim Agora eu estou te alertando Você me ouve? Só relaxe Passe alguns dias de descanso, ok? Eu vou falar com você Ah, o lance ficou bolado Fez merda, mano Só consertei o que ele fez O cara vai ficar bolado comigo Preciso pegar a vida, senão eu vou morrer Vou voltar lá para a minha minha, senhor Para quem não viu, galera Eu comprei a boate Malibu Está por aqui mesmo? É Comprei a boate Malibu Uma mansão E estamos bem, viu? Estamos bem demais Vamos pegar a vida, vamos? Aí a gente volta e faz a missão Calma aí A gente podia salvar ali, mas Fiquei que preguiça Mandar de moto Mas é emocionante Está porra Valeu Vamos lá Essa galera toda na minha mansão Vaza Achando que é festa Foi, lance Guarda a moto aqui dentro E a minha katana Para quem não viu Terra de tira Moron O que você estava pensando? Você percebeu o que isso significa? Nós podemos todos ser... O timer deve ser fechado Esse lugar foi virado Para ir para uma fábrica de fogo E alguém tippedu O policial O que é o problema? Mike era suposto Deixar algum lugar Mas ele fechou Os fuzos E agora O policial Temos que pegar O que é Vamos sair de aqui Relax, both of you Let me think for a second Tommy Versetti Just doesn't cut and run The cops are gonna be Going over that building With a fine tooth comb Right? But that takes time We gotta go in And torch that place ourselves Yeah, but No one but a cop Could get within a mile Of that place So we go as cops We gotta get uniforms And we're gonna need A squad car All thanks to you, Mike I'm sorry I got it All we gotta do Is lure the cops in With the finger Put them in a locker And jump Good plan Let's go All right Eita, missão disfarçada Okay, Lance Let's get the cops' attention Beleza Entendi, entendi Vamos nesse carro aqui Não é tão rápido E o policial não perde de nós É pra gente levar um policial Pra aquela garagem Tem um policial dando brecha Não, não é Não, agora que eu quero achar Eu com certeza não vou encontrar um policial Afinante, cara Se eu derrubar esse cara Parece algum Não Polícia Caramba, é tão difícil assim Arranjar um policial É possível Beleza Beleza Entendi É pra gente pegar o... Eu entendi mais ou menos O carro já tá aqui Deixa o carro aí Eu acho que a gente tem que Trajar os policial pra cá Meu Deus, mano Tô sem paciência Desce Boa Vem, meu querido Calma aí Beleza Fechei Beleza Cadê os Pobre policiais Beleza Vamos pegar o carro aqui Com licença, meu querido Olha o Tom Vai vendo Infiltradaço Vamos lá fazer o que tem que fazer Achei que tá cheio de polícia Beleza 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 Opa, meu querido São soldados Com licença Com licença Caramba, botaram 5 segundos Caramba Os caras são loucos, mano Bora, bora, bora Entra aí Entra aí, Lance 5 segundos, mano Esses caras são loucos Olha o FBI aí Caramba Caramba Eita, pior que eu tô no carro da polícia Então não dá pra pintar aqui Senão a gente se livrava Está safe Deixa eu ver Vamos voltar pra casa E aí, carro Opa, e aí, irmão Tudo bem? E aí, irmão Tudo bem? Opa, tá tudo bem não Calma Vocês estão muito avançados aí Nas tretas Calma Vou ter que explodir vocês mesmo Tá, porra O bagulho ficou louco Eita, se fodeu aquilo ali Que missão da hora, mano Cinco segundos foi foda, velho Sai, bicho Boa Quer dizer, não tão boa Não, 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 não Não trola Beleza Mata, mata, mata Bora, lenço Entra aí, caralho Silêncio Ai Mata ele, lenço Anda, lenço Sai Sai Ah, mano Ah, hein Não trola, né Jú Ah, o jogo trolou muito, mano Vou tentar de novo Caramba O jogo trolou muito Não Ei, lance Vamos ter a atenção dos policiais Ah, mano Eu saí de dentro do carro rápido Júlio Ah, jogo Júlio Júlio Caramba Tava tão bom Tava muito bom Tava muito legal Gostoso O negócio vai ser eu pegar um carro normal Sem ser o da polícia Quando eu sair, eu pintar o carro E ser safe Mas foi muito troll Não gostei dessa trollagem do jogo, não Beleza, é aqui Aí Meu Deus, policial Polícia 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 Cadê os caras, mano? Ah, mano É possível não, mano Mano, olha e diz aí Não tem como ficar puto com esses caras Porra, além assim Caralho O cara vai pra cima dos caras que eu tô atirando, mano Não é possível O cara pode ser tão burro desse jeito Puta merda Bora, polícia 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 Caramba Impossível, mano Que não esteja um policial aqui pra me fazer a missão E aí E aí, mano De boa A moto ali Eu lembro daquela moto Aqui, caralho Vem, mano Vem, mano Vem Ae, mali boa Pra quem não conhece, esse daí que é meu Bora, mano, vem Não é possível Get out of the way É dos policial que tava atrás de mim Ah, cara Caramba, um vídeo com uma missão O que é que eu tenho que fazer pra ser seguido Me diz Caralho, mano Aí Faz sentido Faz sentido, eu tô com duas estrelas Aí Vem, ó Aqui, ó Boa, até que enfim, caramba Tire-o e gargalho Uh, funciona perfeito Um pouco Tire-o ao lado da caixa Oh, sim, sim Minha também Minha também Minha também Ai Essa missão reencheu o saco A missão é É pra ser boa Só por causa dessa Essa parada de Arranjar a polícia Que é um ano Parece que quando Só tem que arranjar Os policial não vem, mano Que parada A paia A gente tá safe Vamos lá Olha Aí agora começa a aparecer Por isso Opa, desculpa Meus queridos Meus companheiros Foi sem querer Sou Lucinho Já sei, vamos lá Vamos lá Por 5 segundos Opa, desculpa Ok, timers estão setos 5 segundos Corre, corre 5 segundos Nós temos que Vem sair daqui Ah tá Tem que vir pra cá Cinco segundos Agora pra gente achar um Vem, mano Sai Pesce Olha Pesce Fala Dicenso Meu querido Por Dicenso Fica aí Fica Tudo planejado Técnicas de fugas evasivas que eu criei, desenvolvi, passei anos aperfeiçoando. Calma, cara. Tá batendo aí. E aí, se eles me prenderam, eu tô fudido. Calma. Por aqui, vamos por aqui. O que é mais safe, é mais aberto. Faz sentido isso aí. Passar na frente aqui do meu lugarzinho preferido. Eu não vou pegar a moto aqui, porque... Beleza, deixa eu ver agora aqui. Beleza. Na próxima eu tenho que virar. Boa, muito bem, mano. Muito bem. Não. Prender a senhora, sua mãe. Esse negócio tá perigoso. Deixa eu ver a ideia, deixa eu ver a ideia. Vem aqui, Lance. Porra, caralho. Anda, Lance. Caralho, o Lance é muito burro. Por favor, me deixa aí pra casa. Nunca fiz nada contra vocês. Agora já era. Agora ninguém me pega. Mano, que polícia chata. Puta merda. Eu não moro aqui não, viu, galera. Eu tô só aqui entrando pra me proteger. Calma. Entra aí. Já tô, já tô. Aí, mano. Achei que nem ia. Caralho. Foi. Ah. Aí, propriedade de anel de proteção completa. Não sei o que significa. Ah, entendi, entendi. 5 mil por G. E 10 mil aqui. Tem quantos? 48 contos. Não quero nem pegar. Mas, galera. Faça a posição de entrega. Estação de posição. Beleza. Eu vou finalizar por aqui, beleza. Obrigado por você ter assistido. Foi bem mais longo que eu precisava. Precisava fazer essa missão. Mas é isso, mano. Obrigado aí, todo mundo. Tamo junto. Fui. 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 A CIDADE NO BRASIL